Tudo Tem A Sua Hora Somos Dois Somos Em Legiões Muitos Demais E Uma Só Paixão Por Isso Deixe As Mágoas Pra Depois Pra Muito Depois Que Agora É A Nossa Hora De Sorrir Viajar Não Partir Deixe O Fim Para O Fim E O Início Para Nós Dois Enquanto Nós Ainda Somos Somente Nós Dois Deixe O Fim Para O Fim E O Início Para Nós Tudo Tem A Sua Hora E O Seu Tempo É Sempre Assim Meu Bem Até O Nosso Amor É O Nesse Amor É O Lá E O Seu Tem A Sua Hora É O Mundo Amor É O Nesse Amor É O Nesse Amor É O Nesse Amor É O Nesse Amor Que agora é a nossa hora de sorrir Viajar, não partir Deixe o fim para o fim E o início Para nós dois Enquanto nós ainda somos somente nós dois Deixe o fim para o fim E o início para nós Deixe o fim para o fim para o fim E o fim para o fim para o fim para o fim